e a alô pessoal chama na factoseira passei a marcha de baixo sem querer mano iniciante de volta com vocês aqui mais uma vez rapaz terça-feira para vocês né para quem assistiu o último vídeo de bidelivery hoje para mim é segunda tô na correria mano prometi vou fazer tá vídeo todos os dias durante essa semana para vocês tá essa semana que estamos vai ser vídeo todo dia todos os dias todos os meses né vou dar essa forma aqui para o canal ó é o sino né bateu o sino pequenino mano são 8 e 13 da noite galera aí fui te mandar uma promoção hoje para quem não está esperto na segunda-feira aqui em belém das 6 até as 10 da tarde das 6 até as 10 da noite 3 e 50 a mais mano 3 e 50 a mais por rota concluída ou seja cada entreguinha vamos estar ganhando 3 e 50 a mais mano que delícia eu vou dar já cheguei aqui no mcdonalds né tô aqui esperando o sinal abrir como sempre né para variar o pedido não tá pronto no mcdonalds nem me espanto mais com isso tô de boa aqui na esquina não vou passar esse sinal mano apesar de que hoje é um domingão né tô de boa mano tem policiamento ali essa área aqui é tranquila tá eu só furo o sinal mano em em regiões que eu considero perigoso tá ficar parado assim dando bobeira não dá mano ainda mais dia de domingo né velho então tem policiamento aqui pela pelo nazaré né estamos aqui ó mcdonalds bem ali já deixei gay ó pedido não tá pronto pode estar pronto lá lá dentro né eu não sei a gente vai descobrir já já vou abrir aqui o sinal já para a gente também ó e já tem uma fila de carros para entrar aqui no mcdonalds bora ver como é que eu vou entrar aqui tem que entrar por aqui ó tem jeito pela direita dos carros ai bateu no meu chifre deixa motoco aqui né e não parece que tá muito cheio de motobol a gente vai já saber mano botar no neutro aqui desligou primeira entreguinha tô mostrando o print pra vocês e outra coisa coisa boa 11 reais mais 3,50 vai pra 14,50 né entregar ali próximo do bosque bosque não é o bosque acho que é o bosque né rodrigues alves mostrando o print pra vocês aí mano coisa boa chuchu beleza bora lá no mac coletar beleza já dei cheguei aqui ó 0139 meu código a área que coleta é aqui ó tem que tirar o capacete rapaz bora que bora rapaz acabei de pegar o pedido aqui mano olha só de gente aí ó dei sorte pô não fiquei nem 5 minutos aqui eu acho e aí vai catar a meia noite aí não tô gravando o vídeo agora aí tô do grupo e aí mano acabei de chegar não foi nem 5 minutos te juro caraca vou lá pra pedreira de novo vou ficar até 10 bora ver né ficou pronto o teu aí ficou pronto o teu ficou ela apertou lá tá apertando é e eu ainda fiquei bestando um tempo pra ali que eu achei que era ali ainda valeu valeu é rapaz galera tá na fila ele falou zoando aí né que famoso sai cedo quem dera né mano tá aqui mano eu tive sorte mesmo entendeu a foodzera tirou a forra pra mim hoje mano graças a Deus como eu tava dizendo aí antes né 3,50 mais de promoção hoje até as 10 por isso que eu falei que eu vou ficar até as 10 quero aproveitar a promoção tá tentar né mano quero subir o score pro 3 não tem jeito mano o pessoal fala assim ah de qual o jeito mais rápido de subir o score pro 3 entregando não tem outro jeito galera parado em casa que tu não vai subir pro 3 entendeu tem que entregar mano ir pra cima e falando em ir pra cima que justamente essa semana vai ser a semana toda de vídeos tá mano até domingo aí vai ter vídeozão pra vocês tô adiantando dois vídeos hoje esse aqui já tá sendo o segundo vídeo tá no caso pra sair na terça-feira pra galera que acompanhou o vídeo de segunda da B-Delivery B-O-Delivery será que esse é o novo nome agora B-O-Delivery brincadeiras à parte galera aquela entrega com retorno da máquina pelo amor de Deus mano não compensa não viu eu não gostei mano as duas vezes achei que perdi muito tempo e perdi mesmo né isso não é um não é nenhum mistério de que perdi tempo perdi fiquei uns 7 8 minutos lá em cima pra entregar aquele pedido lá a já apertar apertar na campainha e não vai mano eu falei meu Deus do céu olha o tempo que eu tô perdendo eu tive que voltar pra devolver o pedido claro isso é óbvio né devolver o pedido e a máquina mano mas ok né eu acho que não vou pegar mais essas entregas da Bia aí quando for fazer de retorno não mano não compensa não compensa eu quis fazer mais uma pra ter certeza de que sei lá se eu ia me arrepender ou não e quem assistiu o último vídeo aí antes desse antes desse mano confirmado tá não compensa velho meu Deus perdi uma entrega de 14 reais quase 15 pra marambaia ia ser muito era muito mais top a entrega da marambaia do iFood só que o iFood só veio tocar depois que eu peguei o pedido da Bia aí eu ah pronto não tem como desfazer né se eu tivesse pelo menos chegando lá ainda na farmácia aí eu cancelava da Bia mano cancelava agora depois de pegar o pedido ô doidão dá o seta aí olha aí tá maluco cara buzinando e o doidão era eu hein domingão hein isso que é domingo bora lá né corre 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 já estamos com um tracinho aqui tá querendo cair pra um traço da gasolina quanto será que eu vou ter feito aí ó ele correu tanto ultrapassou fez o caramba aí parou aqui ó que que adiantou essa doidice é eu hein a casa da moto vai alcançar ele pode até brigar com ele mano deu uma olhadinha aqui ó só deu uma olhada tá de boa Uber Moto não quer dor de cabeça né Uber Moto é assim mano quem faz Uber Moto não quer muita dor de cabeça quem pensa né todos os aplicativos tem BO rapaz aí ó é é é é é é é é é todo aplicativo tem dor de cabeça rapaz não tem essa iFood tem suas BO Bidelibro tem suas BO Uber 99 em drive mano tem pra te escapar velho agora sim conforme o tempo vai passando né tu vai fazendo o aplicativo tu vai entendendo os macetes tu vai se esquivando um pouco mais desses problemas entendeu quando a corrida tem problema tu já já saca rápido então é uma vantagem né conforme o tempo tu vai aprendendo tem jeito não tem jeito rapaz só a prática é a mesma coisa assim preste atenção tem pessoas que estão que estão tirando carteira que assistem aqui o canal né e pretendem fazer aplicativo também me perguntam iniciante qual o melhor aplicativo pra tá fazendo e tal tô tirando carteira é melhor Uber Moto é iFood o que eu falo o que eu falo a minha experiência fazer entregas pra quem tá começando os aplicativos tá se acostumando aí tá começando na moto né tirando carteira e tal eu eu indicaria fazer entregas Pidelibro iFood papapá por que mano se tu tá tirando carteira recente assim tu não tem muito o hábito de dirigir mano eu acho que carregar uma segunda pessoa com você na moto eu acho arriscado sabe não tô dizendo que você vai fazer besteira mano mas tu tá levando uma segunda vida com você mano é o que eu penso entendeu corredor se o passageiro se o passageiro daquele que fica se mexendo muito pro lado e pro outro a moto balança ainda mais que eu não fazia na pop a pop é uma moto muito leve galera qualquer coisinha qualquer milimetricamente movimento vou ficar atrás desse busão porque eu vou pegar a próxima rua mas não faz sentido ultrapassar ele aqui tá qualquer mano movimentozinho assim a moto já entendeu ela já balançava essa aqui eu tô balançando de propósito né óbvio mas sentia muito na pop mano eu sentia muito na pop era essa uma das raivas que eu tinha quando ia fazer passageiro ainda mais no inicio eu fiz né com calma eu dirijo com calma mas uma das raivas que eu tinha era isso mano passageiro que se mexia muito qual outro tipo de passageiro que é ruim a gente tá fazendo iFood e a gente pode falar mal dos passageiros da Uber né quando a gente tá fazendo Uber a gente fala mal do iFood entendeu aquele passageiro que anda assim ó presta atenção minha perna aí ó anda assim olha a perna tu é doida passageiro a perna abertona pra que isso aí tu vai querer fazer alguma coisa né passar no corredor aí a perna dele assim ó olha a perna do cara quem pegou esse tipo de passageiro aí comenta aí tem certeza tem muita gente que não sabe andar de moto nem como passageiro como garupa aí tu vê mano é muitos riscos entendeu então pra evitar dor de cabeça galerinha do bem eu pra quem tá começando mesmo se tiver como né porque hoje em dia as vagas do iFood tá ah ouço mano tá difícil conseguir vaga eu acho que é esse prédio mesmo aqui ó San Marco vaga é 3269 3269 é aqui tá ouço as vagas de iFood galera então a melhor coisa que tu faz é entrega mesmo eu acho que essa mulher entrou com mais de mil aí com medo de mil ela viu que ia subir aqui e olha aí ó nem desconfiava né maquininha por isso que me chamou lá de casa olha só o que a maquininha faz rapaz me chamou lá de casa pra vir aqui vai lá no mcdonald's 3km e entregar aqui a diferença que o iFood paga né pela quilometragem que eu vou tá percorrendo pedido entrega rapaz mostrar pra vocês um print aqui tá vamos lá estou com 14,57 beleza podem ver aí né 11,07 da entrega mais mais 3,50 da promocione 14,57 top manda boa iFood já fiz o reconhecimento facial vocês estão espertos aí que o iFood sempre pede a foto né depois da primeira entrega a gente já faz logo pra não perder tempo oi apertei o botão na doida que ele desligou mesmo assim e galerinha eu queria comentar uma coisa com vocês que eu esqueci de falar no último vídeo tá depois que o parceiro da oficina ele sabe o que ele fez no pneu aqui mano ele fez um ele selou né fez um selou o pneu não sei como é que fala direito fez uma passou tipo uma cola entendeu acabou aquele problema de ficar secando o pneu a cada 2, 3 dias entendeu secava sozinho meu pneu mano não sozinho né eu ficava andando e ele simplesmente secava e aí o rapaz fez a selagem lá na oficina na borracharia acabou a história acabou o choro a noite hoje mano eu pensei que ia chover que nem ontem que nem ontem que eu falo no sábado tá pra mim é pra mim eu tô falando pra vocês que hoje eu tô confundindo tudo a data galera pra vocês esse vídeo tá saindo na segunda-feira tá mano o parceiro lá do grupo falou que acabou de me ver aqui lá no mcdonald mano um abraço pra ele aí tamo junto rapazes do grupo iniciante de moto galerinha do bem mano a galera conversa muito lá pra você ver que tá tão galo tá tão galo aqui em belém os aplicativos que a galera tem tempo de sobra de estar conversando no grupo né tu vai olhar lá mil mensagens no grupo pelo amor de Deus eu só consigo acompanhar quando alguém me marca às vezes dá uma olhadinha nas conversas tem umas mais sacanagem lá que o pessoal gosta de fazer graça né conversa e tal é de vez quando eu dou uma olhadinha no grupo lá respondo algumas pessoas quando me marcam né mano porque se falar assim aleatoriamente pra eu achar mensagem é difícil mil mensagens mano pelo amor de Deus mas é bom né é bom que o grupo é movimentado se tu tiver assistindo aí quiser fazer parte do grupo tá aí na descrição todos os meus vídeos tá mano qualquer vídeo que você for aí no canal dos últimos sei lá três seis meses o link do grupo do WhatsApp tá lá no na descrição do vídeo mano entre quem quer beleza segue as regras lá que tá show vou seguindo aqui diretão e a próxima entrega a gente volta aí beleza bora que bora e aí rapaz tocou aqui ó 4.76 km 8 a gente vai entregar lá na cidade velha né pedra praça da república ali bora lá mano aproveitar que tá cedo Burger King Shopping Boulevard caramba tá chamando de longe viu galera tá chamando de longe 2.4 km ó será que é máquina também olha o meu pega Marquês e Zimba pro Shopping mano vídeozão hoje vai ser VaptVupt tá vou chegar quando tiver chegando no Shopping volto com vocês sem muito papo hoje mais ação né quero entregas isso aí aí food tá mandando ver nesse domingão é o melhor dia pra subir o score é o domingo mas não tem jeito pra cima é isso aí galerinha do bem chegando aqui na Boulevard Shopping mas food disse que eu tinha que chegar aqui até 9 e 3 são 8 e 52 eu nem corri tanto mano nem purei sinal tranquilo mano tranquilo mas tudo sempre vai dar um tempinho na maioria das vezes né um tempo bom pra você chegar já tô aqui no Shopping né já deixei aqui mas tá pronto não tá pronto bora ver se vai demorar lá dentro Mcdonald que demora vocês viram que vai dar fila do Mcdonald né mano bora ver aqui rapido tem que desligar a câmera que o segurança que já me falou uma vez que não pode gravar é B.O. né então bora evitar problema vou estacionar aqui na moralzinha e quando voltar com pedido eu falo pra vocês que hora eu voltei de lá que horas são 8 e 53 bora ver que hora eu vou voltar de lá é galerinha eu não sei nem quanto tempo eu fiquei aí viu o B.K. meu Deus do céu tá mais cheio que o Mc mas são 9 9 e 18 tá vocês me digam aí quanto tempo fiquei já nem lembro mais eu sei que eu falei a hora cortei o vídeo né pra ela buscar e são 9 e 18 né no ponto que eu desci aqui cheguei aqui embaixo de novo meu amigo o shopping tá fechando tá fechando praticamente né mais de 9 horas já e tava quente lá dentro velho tá maluco tá quente pra bebel lá muito motoboy esperando pedido muita gente comprando também lá ainda esse GPS tá doido não né não vai avacalhar comigo agora não Waze pelo amor de Deus 9 e 20 vai dar e dá pra fazer eu acho que dependendo mano se eu não pegar mais nenhum Mac essas coisas doidas assim é o que tá tocando agora né mas se não for se for de novo o BK mano não sei se eu vou vir não ah olha só já ia esquecendo fiquei tanto tempo lá que eu tava esquecendo já vou tá mostrando o print pra vocês agora tocou essa segunda entrega olha só mano tocou essa segunda entrega aí se eu queria aceitar né se eu quisesse aceitar eu já tava tanto tempo lá mano esperando que falei cara eu vou aceitar esse pedido aqui eu nunca fiz entrega desse jeito tá do de tu ir no estabelecimento e o iFood te oferecer uma outra entrega pagando o valor a mais eita que a voz tá falhando já pagando valor a mais tá eu nunca fiz isso rapaz primeira vez que tocou tocou essa entrega pra mim eita que a voz do do homem tá indo embora resolvi aceitar pra ver como é que vai ser se vai valer a pena ou não no final das contas os dois pedidos vieram no mesmo tempo tá vieram ao mesmo tempo eu não sei se demorou por causa ficar aprontando o outro não sei mano eu sei que vou mostrar pra vocês aqui quanto eu vou ganhar agora com as duas entregas entrega casada né a gente pode dizer assim ele ofereceu aceitei pra ver qual é que vai ser éga mano não bota fé que vai ser naquele não vai ser aqui na presidente Vargas só que voltando eu jurava que ia entregar naquele prédio ali lá de dentro entendeu tá bem policiado aqui tá de boa meu deus de novo aquele prédio fantasma a gente vai só cortar aqui por dentro rapidola e voltar pela presidente Vargas de novo né é um prédio e aí eu vou mostrar pra vocês quanto eu vou ganhar da taxa de espera eu acho que tudo vai pra uns 20 reais mano e bora ver quanto tempo demorou né essa entrega aqui eita eita bora ver quanto tempo demorou no total né desde a hora que eu coletei até a hora que eu entreguei e pai tá isso aqui é lá e é isso aí bora aproveitar o sinal aqui aqui o o coisa informa que é como se fosse aqui do lado esquerdo ó esse prédio aqui agora como é que entra aqui mano nunca vim aqui nunca entreguei aqui entendeu nesse prédio mano então a polícia vem aqui eu não faço ideia como é que entra aqui mano aqui ó primeiro cliente né cheguei eu acho que é mais lá pra trás velho acho que esse palácio aqui será do raio 351 é aqui mesmo não tem onde estacionar aqui caraca velho e o pior como é que entra ali tem um portãozinho ali mano vou fazer o seguinte vou deixar uma auto aqui é tem jeito fica perdendo tempo o banco itaú é aqui que tá falando não vou perder tempo galera já deixei aqui já liguei a maquininha bora lá levar logo né tem um portãozinho ali acabei de enxergar bora que bora rapazinho mano eu não sabia que existia esse prédio aí não prédio antigo né tá maluco esses prédios aí tudo só visagem ai ai mais uma pra aprender aí ó endereço novo quando tocar aqui eu já vou saber pai é isso que eu falo vivendo e aprendendo né mano todo dia a gente aprende uma coisa nova endereços novos tudo é novo mano pode ser uma besteira que for mas tu aprende né não ora bora pra próxima velho dois não peraí 3.5 km essa próxima tá não sei se na edição vou mostrar de novo só pra ter certeza que eu não tô ficando maluco os dois valores tá a viagem que eu ia fazer primeiro sem aceitar a segunda rota e vou colocar do lado o print da segunda rota aí vocês vão ver o valor de quilometragem a mais e o valor que o iFood vai tá pagando pra mim olhando assim de cabeça que eu lembro né eu achei um valor justo tá manos tipo assim eu já tava lá mesmo entendeu tava esperando um tempão já depois que eu aceitei essa segunda entrega demorou mais uns sei lá seis minutos sete pra entregar os dois de uma vez sabe na minha cabeça tava valendo a pena galera bora ver né comentei o que vocês acham desse tipo de entrega tu tá no estabelecimento seja um BK Burger King da vida né que eu acho que acontece bastante né no Burger King e também no McDonald's esse tipo de coisa e pagar pela rota a mais sei lá mano eu já tava lá eu já tava lá mesmo quis fazer esse teste com vocês aqui beleza a gente vai encerrar o vídeo com essa entrega manos e aí no finalzinho provavelmente vou mostrar pra vocês o valor total que vou ter feito aqui né o tempo que demorou essa entrega e tudo mais bora lá bora que bora vou pegar a esquerda aqui nesta ruazinha aqui ó o lado bom de rodar na noite é que não tem trânsito né mano não tem trânsito zero dor de cabeça só tomar aqueles cuidados de leves que vocês já sabem bora ver onde é aqui número 93 aqui ó é rapaz quase escorrega isso aqui não precisa de uma maquininha só o código tá bora guardar aqui a cliente qual o código por favor pode ficar aqui por favor obrigado tá boa noite boa refeição é isso aí galerinha mostrando o print pra vocês aí beleza 34 reais e 40 centavos comecei aí vocês podem ver às 8 da noite já são 9 e 41 quando encerrei aqui 1 hora e 40 minutos de iFood com promoção de 3 e 50 1 hora e 40 minutos fizemos aí quase 35 reais né se tocar mais uma entrega do iFood agora uma top antes de acabar a promoção se tocar uma antes das 10 da noite eu ainda pego a promoção tá por exemplo a promoção vai até 10 da noite supondo que você aceitou uma entrega 9 e 57 9 e 58 tu não vai pegar a promoção ah Rodrigo mas eu vou terminar de entregar depois das 10 não tem problema você aceitando a entrega você aceitando a entrega tá bem firme aqui ó o suporte né parceiro falou rapaz tá quente parceiro falou dos parafusos aqui que se o parafuso estiver muito frouxo esse protetor de carenagem pode danificar aí o chassi da no moto né está bem preso e eu me toquei rápido que estava quente lógico são 9 e 42 tá galera 9 e 42 temos mais 18 minutos para a Ifude tocar mais uma vez aí para a gente finalizar pelo menos mais uma entrega né uma entreguinha aí de deixa eu ver a gente está com quase 35 né pô se tocar uma entrega de 15 reais velho para a gente fechar os 50 ia ser top né rapaz mas é isso galera dá para fazer um dinheirinho estou no score 2 correndo para o score 3 né mano estou na luta e vai ter mais vídeos de Ifude porque eu quero pegar esse score 3 aí por tudo quem não vai para a guerra não consegue né não tem jeito tem que fazer mano tem que correr atrás no mais só queria agradecer a todos que acompanham o canal aí mano que continuam fortalecendo né os antigos e os novos que estão chegando pode ir meu parceirinho sem problema sejam muito bem vindos aí também tá os novos os novatos no canal tamo junto e até a próxima se Deus quiser viu valeu falou se tocar uma entrega antes das 10 for uma entrega favorável tá não for lá para o Guamá terra firme caraca mano for uma entrega favorável a gente vai estar fazendo beleza e aí Rodrigo valeu a pena fazer essa entrega casada aí dupla sei lá como é que se chama para mim valeu a pena eu achei que valeu a pena eu já estava lá no estabelecimento mesmo entendeu na minha ideia né na minha concepção eu acho que valeu a pena porque eu já estava lá e foi essa segunda entrega aqui a entrega que eu ia fazer é aquela primeira mesmo só era ela aí tocou essa entrega aqui para entregar aqui perto de casa eu estou perto de casa mano se chegar perto de 10 horas e não tocar nada e eu já estiver em casa não vou sair de casa para fazer uma entrega tá entendendo aí é doideira já né mano vale a pena tudo aí para tomar um banho galera e relaxar nada mais relaxadas bora bora rapês que não terminou vou finalizar o vídeo com vocês mostrando essa última entrega que eu fiz aí olha beleza galera coisa boa manos eu cheguei na porta de casa tocou essa entrega lá no Burger King acredita nisso lá no Bolivar de novo mano entreguei aqui na Mauriti já estava na frente de casa juro para vocês são 10 e 19 tá na frente de casa e tocou essa entrega aqui velho acabei de finalizar e é isso finalizamos aí com uns 48 reais eu quase quase falei certinho né falei se desse 15 reais a gente fazia pelo menos 50 na noite eita barulheira do caramba deu um e-mail livre andar num negócio desse mano calma filhão não vou passar não mano tô doido desse jeito é mano como é que o pessoal consegue ficar andando com esse no barulho a noite todinha o dia inteiro mano não consigo desculpa quem usa essas descargas aí mano mas eu não dou valor tá tá doido o barulhinho aqui ó tranquilo da motoca mano agora sim vamos embora pra casa tá doido tá bom já chega 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 acabou promoção né acabou a felicidade fui fiquei com Deus